É seletivo composto de uma prova de proeficiência em língua portuguesa, redação, realizada então dia 4 de outubro, das 14 horas e 15 minutos, até no máximo 16 horas e 15 minutos, uma duração de 2 horas de prova. E para o curso de medicina, a prova será no mesmo dia, 4 de dezembro, aí sim, composta por uma prova de redação, proeficiência em língua portuguesa, e também 45 questões objetivas. A partir do momento da inscrição, o aluno efetua, se realizar a prova vestibular, ele efetua uma taxa de pagamento de 30 reais para todos os cursos da universidade, excesso para medicina, que tem uma taxa de inscrição de 150 reais. Também os alunos que queiram concorrer a bolsa, um curso, um curso de AD, que são bolsa, que são até 100% desses pontos, que tem coisa de bolsa, né? Também realizam a prova, a inscrição, no site da Unice, de forma gratuita, e realizam uma prova de redação, e uma prova com 15 questões objetivas, no dia 4 de outubro também. O candidato poderá optar por utilizar a nota do exame nacional do ensino médio, no dia de ano anterior, ou para a redação particular da lista, de 2027 a 2022. Cabe comentar, então, que os alunos que realizaram o ENEM, no caso da medicina, de 2018 a 2021, podem utilizar tanto a nota das questões objetivas do ENEM, quanto a nota da redação do exame nacional de ensino médio, né? Dessa desse período, e esses alunos não precisam realizar a prova, o dia 4 de outubro. Para isso também, então, o aluno tem a isenção da taxa de inscrição. No caso dos alunos que queiram realizar a prova para os demais cursos da universidade, e que tenha feito o ENEM de 2017 a 2021, também pode utilizar uma nota da prova de proesciência, língua portuguesa, a redação, no caso, né? Para ir no ingresso na universidade, sem precisar realizar a prova no dia 4 de outubro, e sem pagamento de taxa. Então, essa é a vantagem dos alunos que realizaram a prova no ENEM nos últimos anos. Tanto para a medicina, que são consideradas nos notas de 2018 a 2021, quanto para os demais cursos, que são considerados de 2017 a 2021. Em as demais informações, então, sobre o vestibular de Verão, as inscrições e também os editais do nosso vestibular, né? Estão no site da universidade, www.unisc.br, processo seletivo vestibular. Então, todos os alunos que queiram mais informações, podem consultar o site da universidade ou nas secretarias do campo e da Unisc. Aqui em Verão Suárez, né? Nós temos a possibilidade de contato via mail, verão-salva-bonica.br, telefone 37417842 e o telefone do WhatsApp 9949-9301, que é o contato do campo de Verão, se que a gente pode dar informações, tanto para os cursos daqui, quanto desse daqui. O gabinete da primeira dama realiza reuniões buscando organizar as atividades que transformam. Estão desmolvidas em alusão ao Natal. Vamos cunheta ali, ó. Estudos são realizados com parceiros que movimentam as equipes. Em entrevista à reportagem, a primeira dama, a chonete da rosa, projetou decorar as duas praças e as suas centrais. De Venas Drive. Nós já estamos, nos preparamos o Natal, né? Estamos no mês de outubro, quando a gente mesmo veio, o Natal está aí. Então, estamos na correria já. Então, temos algumas reuniões na semana passada e na próxima semana, a gente vai ver tudo certinho, que vai ser o nosso Natal. Vamos fazer decoração nas praças, isso já é certo, né? Independente de pronto, a gente acredita que vai estar mais tranquilo que hoje. Esperando, né? Que esteja bem mais tranquilo que hoje. Então, o pessoal vai poder trazer as nossas crianças para ver em São Paulo, é um centro. E temos bastante novidades no Natal. Outra ação trabalhada por Janete da Rosa é a feira de doação de agasalho, de verão. Nós vamos fazer a nossa próxima feira, que é aqui na feira do produtor, dia 14, agora de outubro, que é uma quinta-feira. Das nove até as duas. Vai ser a entrega de roupas de verão, né? Que o pessoal também está carente com roupas de verão. Nós, quem quiser fazer a descrição aqui no meu familhete, pode vir. Vai ser por ordem do meu familhete. E a família de pessoas está vindo e também se sentando. Qualquer pessoa pode vir aqui no meu familhete, mas nós estamos utilizando perto perto de cada integrante de família. Se alguém for lá, é um novo peito, né? Para que verão, se tiver, pode trazer esse atendimento do meu familhete. Também, pode passar o seu endereço, que a gente também reporte. A programação ocorre no dia 14 de outubro e das nove, amanhã, até as duas da tarde, na feira do produtor, nos ruptos da prefeitura. Interessados podem fazer a inscrição no gabinete da primeira-dama, na rua General Jorge, 14. O jornal do meio-dia, e o primeiro outro, a gente tem uma plantinha de graus e de exerção de temperatura agora, logo mais no jornal do meio-dia. Operações...